A apresentadora Fátima Bernardes é mãe de trigêmeos, filhas do relacionamento que ela teve com também a apresentador William Bonner. E a filha dela, uma das filhas da Fátima, a Bia Bonemer, invadiu o encontro que era exibido ao vivo na Globo para revelar a verdadeira face da própria mãe. Que situação, já já eu conto o que aconteceu e por que ela fez essa invasão. Então, antes eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News Noir. Se você não conhece o nosso programa, faça se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arroba jornalistafernandoborges. Se inscrevendo aqui no canal, você sempre fica por dentro das últimas novidades. A Fátima estava fazendo o programa Encontro com a Fátima Bernardes, com o nome do programa dela, quando, de repente, gente, a Bia Bonemer, uma das filhas da comunicadora, apareceu, assim, de repente, no programa ao vivo. Mas tem um motivo pra que a Bia tenha feito essa aparição, como mostra uma reportagem que foi publicada pelo portal de notícias UOL. E foi o dia das mães. Olha só o que a Bia Bonemer disse pra mãe nesse momento, fazendo a Fátima Bernardes chorar, gente. Os áudios conseguem transmitir muito bem como você preenche todos os clichês possíveis de mãe. Eu sei que, às vezes, a gente reclama, a gente acha que é preocupação demais, que você fica muito em cima, mas hoje é um dia especial. Não vim reclamar. Eu vim, na verdade, agradecer a sua preocupação, porque sei que ela é de coração. Feliz dia das mães, foi o que disse aí a Bia Bonemer, mandando esse recado aí bem fofo pra Fátima Bernardes, expondo essa Fátima, que a gente não conhece, né, que é uma mãe que tá ali em cima dos filhos. E você, o que achou da atitude da filha da Fátima? Deixe seu comentário, não esquece de se inscrever. Te encontro na próxima conexão. E você, o que achou da Fátima?